Oi, gente! Na aula de redação de hoje, aula 9, veremos o conteúdo de mecanismos de coesão 2, a coesão referencial. Na aula de hoje, então, nós vamos expandir o conteúdo já visto na aula anterior. Olha só! Pensemos, então, na coesão referencial a partir do texto. O texto, nós já vimos que se trata de um elemento vivo, que traduz pensamento, argumentação, sentimento e intenção. O texto, portanto, não pode ser um amontoado de palavras. O texto estabelecerá, então, relação com a coesão. Porque, de novo, não dá para ser um amontoado de palavras, então eu preciso ter o quê? Uma boa fluidez do texto, um completar de sentidos, a utilização de todos esses recursos linguísticos que a gramática nos fornece. Desse modo, a gente consegue pensar numa relação de igualdade entre texto e coesão, já que esses termos se dependem, então não existe texto sem coesão e não existe coesão sem texto. Vamos sistematizar. Coesão, a arte de não repetir palavras e conferir um bom vocabulário ao texto que depende da coesão estabelecida. Então, eu basicamente tenho uma relação de igualdade entre esses dois termos. Um depende do outro. Então, eu posso dizer que uma forma de garantir a coesão é a referenciação. Porque a referenciação vai trazer o quê? Retomada de termos já expressos ou a antecipação de termos. Desse modo, a gente consegue chegar à chamada coesão referencial, que será, portanto, a arte da substituição para que não ocorra repetição. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Veja que o lá retoma quem? Mãe. Desse modo, a gente consegue perceber que não ocorre repetição e que a substituição mantém o quê? O seu sentido total. Vamos seguir, então, já que a gente fecha essa parte. Demos a definição de texto em relação à coesão. Definição de coesão e como isso se torna referenciação. Referenciação, que é a arte da substituição. E o exemplo. Vem comigo. Nós temos um conceito geral. Lembra, a gente viu coesão. Agora, a gente vai ver um conceito geral de coesão referencial. É aquela que um componente da superfície do texto faz o quê? Remissão a outros elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Então, quando eu tenho algo que está dentro do texto, eu tenho remissão a isso. Quando não está no texto, eu consigo inferir a partir do meu universo textual. Tudo bem? Vamos ver, então, a referência. Referência pode ser situacional, exofora, tudo que está fora do texto. Ou pode ser referência textual com endófora, tudo que está dentro do texto. E endófora pode ser anafórica ou catafórica. Vamos ver a definição de anáfora e catáfora. Anáfora vai sempre retomar o que já foi empregado no texto. Olha o exemplo. Exemplou, né? André e Paulo são torcedores de futebol. A diferença entre eles, eles quem, André e Paulo, é que este, este quem, André, não briga com quem torce para outro time, enquanto aquele, aquele quem, Paulo, o faz. Perceba, eu tenho três pronomes que fazem o quê? Referência, textual, anafórica, a Paulo e André. Tudo bem? A catáfora, em contrapartida, não vai o quê? Retomar, mas ela vai antecipar elementos que ainda serão apresentados no texto. Então, olha lá, ele era tão bom, aí você se pergunta, ele quem? Meu marido. Veja que o ele está antecipando marido, que é um termo que ainda não estava apresentado no texto. Tudo bem? Então, eu tenho uma antecipação com a catáfora. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha, então, nos exemplos por retomada, onde a gente tem a palavra lexical, tá? Então, eu tenho retomada por palavra lexical. E léxico, a gente está falando de sentido, tudo bem? Olha lá, palavras sinônimas ou quase sinônimas. Aqui, eu tenho que me atentar para o sentido, ou seja, cada vez que eu fizer uma substituição de uma palavra que é sinônima ou quase sinônima, eu devo me atentar para ver se o sentido permanece o mesmo. Olha o exemplo. Eu tenho aqui a cidade em que eu vou fazer a substituição por o ambiente das relações humanas. Veja, o sentido permanece o mesmo, então, a minha substituição está ok. Porque eu tenho um sentido completo. Teremos também a chamada retomada por hiperônimos. E os hiperônimos são palavras que eu posso dizer que são genéricas, de sentido mais amplo, e que tem a relação de contém e está contido. Então, olha lá. Eu terei rádio contido em veículo de comunicação. Se a gente observar bem, rádio e veículo de comunicação são palavras genéricas. Então, eu tenho palavras genéricas para os hiperônimos e tenho a relação de contém e está contido. Então, eu tenho rádio contido em veículo de comunicação. Tranquilinho, né? Terei também os hipônimos em relação, em oposição aos hiperônimos. Por quê? Porque aqui, diferente dos hiperônimos, eu terei palavras de sentido específico, cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que outras palavras. Então, olha só. Eu tenho a definição de humanidade, que vem caminhando pelos bairros e avenidas, com olhos grandiloquentes, perseguindo objetivos globais, sem perceber, no entanto, que a cidade em que se encontra é algo muito mais amplo e histórico que sua cegueira corriqueira costuma imaginar. Essa cidade trata-se de um microcosmo de todas as relações mundiais sob a pincelada do povo e sua vivência regional. Então, veja. Eu tenho palavras de sentido específico. Tudo aquilo que me traz a ideia de sentido específico, hierarquicamente mais específico do que outras palavras, eu tenho hipônimos. Tranquilinho? Seguimos. Temos a antonomásia. A antonomásia é a substituição do nome próprio por um comum, ou do comum por um próprio, tá? Existe na antonomásia, principalmente, né, então, ocorre antonomásia principalmente quando se indica uma pessoa célebre, não por seu nome, mas por uma característica, tá? Que ficou muito conhecida, que foi atribuída àquela pessoa. Então, olha lá. A gente tem aí o exemplo do Getúlio Vargas, em que o apelido dele, uma característica dele era caudilho. Então, aqui eu faço a substituição. Então, eu troquei um nome próprio por uma característica. Isso é antonomásia. Por outro lado, eu tenho a perifrase, que é a substituição de objetos ou lugares. Não são nomes próprios, são objetos ou lugares, tá? Não vamos confundir com a antonomásia. Perifrase, somente objetos e lugares. Então, objetos ou lugares por uma expressão que indica características pelos quais ficaram conhecidas. Olha o exemplo. Cidade Luz, Paris. A Terra da Garoa, São Paulo. Então, você tem uma troca aí. E o sentido permanece o mesmo. Veja, característica que foi atribuída àquele objeto ou lugar. A gente viu, então, todos esses elementos. E agora, a gente fecha nessa retomada, né? Por palavra lexical, para entrar na coesão por retomada ou antecipação. Então, aqui a gente vai ver tanto anáfora quanto catáfora. Então, até então, nós tínhamos visto exemplos que são apenas anafóricos. Agora, nós veremos tanto anafóricos quanto catafóricos. Vem comigo. Pronomes. Os pronomes, eles são importantes elementos de coesão, porque eles podem fazer remissão tanto anafórica quanto catafórica. Então, olha lá. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Então, veja. Eu tenho elementos que tanto retomam o sujeito, quanto antecipam informações novas, certo? Para que eu consiga acessar essas informações. Então, eu tenho algo que se refere ao sujeito, algo que se refere ao trabalho. Tudo bem? Então, eu tenho tanto retomada quanto antecipação. Olha o exemplo abaixo. O professor era grande, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Então, de novo, eu tenho retomada quanto eu tenho antecipação. Tranquilo? Vem comigo. Vamos olhar para os verbos. Os verbos em função anafórica, no exemplo que nós veremos, o verbo fazer vai substituir verbos de ação e o verbo ser, os de estado. Então, olha lá. Pedro, Ana e Carolina trabalham muito. André quase não o faz. Então, veja. O verbo fazer substitui o verbo de ação, que é o trabalhar. Então, o faz aí está se remetendo a trabalhar. Já que Ana, Carolina e Pedro trabalham muito, mas André quase não faz. Então, veja. Eu tenho a substituição. No exemplo de baixo, o que eu tenho? Eu tenho que, de fato, ele ficou muito constrangido com a situação, mas não foi tanto quanto se poderia esperar. Então, veja. O foi aí traduz um verbo de estado, que é o verbo ser. O verbo que está ali me traduzindo o quê? O estado em que a pessoa ficou. Tudo bem? Então, eu tenho uma retomada aí de ideias, onde eu tenho uma substituição. Tá? Então, lembra. A arte de substituir. A gente está falando de coesão. E aqui a gente está falando de retomada. Tranquilo? Então, anafórico. Vamos seguindo. Eu tenho os numerais, que tanto faz se são ordinais ou cardinais, podem fazer referência a um termo já empregado. Então, de novo, eu estou falando de anáfora. Então, olha lá. Eu tenho que o delegado e o deputado federal eleito na esteira dos votos do palhaço tiririca foi condenado. Então, o delegado foi condenado pelos crimes de violação de segilo funcional e fraude processual. Aí eu tenho o primeiro crime. Olha lá a retomada. O primeiro ocorreu quando ele... E o segundo, quando usou um vídeo. Perceba que primeiro e segundo está fazendo referência a crimes. Então, eu estou retomando o termo já empregado. Tudo bem? Nós temos também os chamados advérbios. Olha que delícia. Os advérbios, né? Então, a coesão por eles se dá para a retomada de ideia que remete a lugar. Então, os advérbios que normalmente são empregados para utilizar, né? Para fazer esse recurso acontecer, são, geralmente, o lá, o aqui, o ali e o aí. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Os nossos irmãos do Norte seguem com fidelidade a doutrina de Mourier. A América para os americanos, americanos são eles, nós somos os cucarachas. Assim sendo, não há infração na doutrina. Atravessando o Atlântico na França, cresce o movimento de Jean, perdão, Marie Le Pen, que conta com o apoio de quase 20% dos franceses. Na Alemanha, os ritalizinhos loiros cospem ódio ao se referirem o turco que migram em lá. Perdão. Cospem ódio ao se referirem, aí era aos turcos, né? Olha lá. Aí, por isso que engasguei na leitura. Olha lá. Há os turcos que migram em massa para lá. Para lá, para onde? Para a Alemanha. Enquanto na Iugoslávia, sérvios e albaneses se destruíam em conflitos étnico-religiosos. Percebam, eu tenho um advérbio de lugar que retoma o quê? Alemanha. Então, os advérbios aqui, eles podem assumir essa ideia de retomada. Tranquilo? Vamos, por último, para a coesão por elipse. Lembram o que é elipse? Então, elipse é o apagamento de um termo da frase que pode ser recuperado pelo contexto. Então, na elipse, há, existe a retomada de um termo que seria repetido, mas que é suprimido, por ser facilmente depreendido pelo contexto. Então, vamos ver o exemplo. Segundo a história, as mulheres sempre foram vistas como inferiores e submissas ao homem. Comprova-se isso pelo fato delas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Então, veja, ingressarem, as mulheres ingressarem, as mulheres escolherem, eu vou suprimir esse termo mulheres porque ele pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Então, isso é elipse. E aí, a gente fecha a nossa aula. Compreendendo que o sujeito oculto do verbo, como eu já falei, é ingressarem e escolherem associado ao termo mulher que está expresso anteriormente. Tranquilo? Então, vamos lá para a orientação de estudos. Você deve acessar a plataforma a êxito, ler a apostila correspondente à aula 9, observar a tabela com os demais operadores argumentativos e os exemplos desses operadores nos exemplos redacionais. Você deve fazer os exercícios correspondentes a essa aula e você deve escolher uma redação sua que já está pronta, entre aspas, né? Porque um texto nunca está acabado, está sempre em processo, lembra? Processo de construção. Então, você deve escolher uma redação sua que, teoricamente, entre aspas, já está pronta. E você deve circular, marcar os elementos coesivos. No canto, descreva se seus usos estão corretos quanto ao sentido e porquê, tendo em vista que isso te fornecerá uma percepção sobre os usos e sentidos que eles, esses elementos, estabelecem no e dentro do texto. Tá bem? Por hoje ou por enquanto é só. Muito obrigada.